Salve, salve, galera do canal Estilo Dube Começando mais um vídeo Como eu falei no vídeo anterior do Jeta Eram duas novidades E vou mostrar a outra pra vocês O Jetinha tá aqui do lado Vocês já viram no vídeo anterior E essa aqui É o outro Projeto Que vai ser feito Mano, esse carro é azul Doido pra ver esse carro no sol Porque o Jetan realmente é preto E esse carro é azul É bem diferente Esse aqui é um Chevrolet Tracker 2021 Aqui ó, o couro dele tem um detalhe azul O banco O couro também tem detalhe azul O carro tá no plástico O carro sumiu aqui Mas depois eu mostro pra vocês em casa também O carro tem 3 mil quilômetros rodados O carro Zero, zero, zero E aí, maninho? Já em casa Fraquezinha Mano, mano, eu tô doido pra ver esse carro no sol Acabou que hoje eu saí na Saveiro e não vi ela no sol Porque se liga Aí, ela é azul Como vocês viram ela na loja No escuro E aqui agora também já tá noite Então, realmente É azul É... Chave desse carro Bonita, mano Sensor de presença também Start-Stop Essa aqui é uma Tracker 2021 Tem apenas 3 mil quilômetros rodados O carro é zero Deixa eu ver se o farol dela liga aqui A seta lá embaixo Olha o farol Com os LEDs e tudo Aqui eu acho que acende também Tipo, como se fosse uma milha Eu já vi umas na rua ligada É... Também não sei a potência do motor desse carro Nem pesquisei nada desses carros Mas aqui também tá falando Que ela é turbo Turbo Então, provavelmente aí também acredito que seja um motor 1.4 Tem um espacinho legal aqui Interessante E, como eu falei no vídeo do Jetta Agora comentem aqui nesse vídeo A lanterna também é bonita, velho Comentem aqui nesse vídeo O que vocês querem Projeto Pra essa joia Eu achei que foi a caixa de roda meia pequena Mas já há muito tempo que eu vejo esse carro na rua E imagino umas coisas legais Vamos ver Se é legal mesmo Se não é Foto de uma Tracker só baixa com roda Desse modelo Nem, acho que nem desse modelo Acho que é um modelo anterior a esse Mas já é desse facelift aí mais novo Que eu acho que é o modelo 2019 Que essa cara aí mudou agora recente Mas, de qualquer forma Acho que é um projetinho aí que dá pra fazer um negócio bem diferente Porque Meio inovador, né? Do jeito que a gente gosta Vou mostrar um pouco do interior dela aqui Aqui, ó Com a cor azul Aqui também vem a cor azul Tipo um grafite aqui Bem detalhado O volante dela Bem bonito Bem bonito mesmo Uma cor azul Central multimídia dela tá no plástico, véi Aí O plástico aqui tem um O negócio aqui, ó Também tá no plástico Então realmente O carro é Zero, zero, zero USB aqui Aqui carrega o celular Por indução Eu até queria ver se a Jetta faz isso, véi Que eu não sei Mas a Tracker já carrega por indução Aqui dentro não tem nada Só tem o manual mesmo Falta eu ter um painelzão digital também, né? Igual o Jetta O diferencial Eu já tava cruzando os pneus aí, véi O carro ficou muito tempo parado Mas os pneus não estão baixos Eles provavelmente Ou um ou duas libras Já Já como é que se diz? Já avisa aqui, né? Como é que sai daquilo ali, será, hein, véi? Pô, aqui mexe é na multimídia Tem que ser aqui Tem que aprender a mexer nesse computador de bordo ali Que ele deve mostrar a velocidade também Mas esse carro aqui eu nem dirigi ainda Andei no Jetta Ah, essa entrada é Toto Screen, ó É... Nunca nem tinha entrado dentro de um carro desse Mas como eu disse Só de ver na rua Já era um carro que chamava atenção E acho que dá pra fazer uma parada legal Acho ou não? Com certeza Não é possível que Vou me decepcionar Aí, 3.200 km rodado Uns plásticos ainda Em alguns detalhes E é isso, véi Como eu disse Comentem aí Comentem bastante O que vocês esperam aí de projeto O que vocês acham que fica legal Aí desliguei ela O farol já ligou Tem o modo automático aí dos faróis O azulzinho aí Destacando Acho que dependendo do ângulo Que o sol bater e tal Vai dar Umas imagens tops E é isso, tá aí Essa é a segunda surpresa Que eu tinha Pra apresentar pra vocês O jetinha tá ali É... Caminhonete do Pedoca Ele tem que levar ela Tem que fazer uma revisãozinha nela Ele falou que eu vim buscar ontem Acabou que não veio Mas... Vamos ver se ele vai montar Essa joia aí Que ele queria que eu montasse Eu falei que agora não ia dar Saver também Como eu disse no vídeo dela Ver se amanhã eu levo ela pra loja Que na verdade eu gravei Esses três vídeos Tudo hoje, né Tanto da Saver Quanto do Jetta Quanto da Trac Então... Ai, véi E o pior que essa roda aqui É bonita, véi Se botasse um pneu fim dela Dá um projetinho Um carro legal, viu Que aro que é isso aqui, hein Dezessete Vou botar um perfil baixo Lançar isso aqui Tipo num Corsa Num Celta Acho que dá bom Mano Não tem espaço Nenhum Aqui nesse carro, véi Olha só, véi Aro dezessete Com pneu Que pneu que é aqui, hein, véi Acho que é duzentos e quinze Tá quase encostado Aqui tem que arrumar uma roda reta Reta, reta, reta Reta de tudo Pra dar certo aqui, véi Caixinha de roda Não tem Ai, caixa de água do carro Acaba aqui, véi Então ela, tipo, desce até a lata E realmente Achei que é um projetinho Para o vinte, viu Achei que cabia vinte e dois Mas... Tô botando muita fé, não Nem tem a água vinte e dois Fina desse jeito, eu acho Não sei Vou fazer uns testes Mas a bichinha é ruim De caixa de roda, viu Tá pequeno o espaço ali Mas é isso aí Vamos finalizar mais um vídeo Logo, logo Vem novidades Depois eu vou falar mais sobre Os carros Vamos ver se a gente Já bota umas rodinhas neles E é isso aí Tamo junto Clica no gostei Se inscreve no canal Produtos do estilo Dub Link tá aqui embaixo Na descrição Na verdade O site dos produtos do offline Tenho que resolver isso também É nóis Clica no gostei Se inscreve no canal Vem com estilo Vem com estilo Dub Só navega top Eu sempre fui julgado Por alguém que é todo errado E sem direção Do coração Eu sou a bilhão